Revisão periódica da L200 2.4 4N15, olha o filtro de ar do motor como tá Olha isso aqui Impressionante, né senhoras e senhores, impressionante, olha o diesel, o cliente usa o que ele achar melhor no carro dele, o cliente usa o que ele achar melhor no carro dele, senhoras e senhores, mas eu vou mostrar pra vocês aqui como tá esse filtro, como tá o filtro de ar, Esse aqui é o elemento do filtro de combustível, elemento do filtro de ar, alojamento do filtro de ar Ah não é essa aqui não, né? Não, ali naquele, é de Mitsubishi, mas não é dessa caminhonete Olha aqui, ah, o milionário já tá montando ali, senhoras e senhores, já tá lavado E vamos conferir essa revisão pós compra, pós compra não, revisão periódica do L200 Triton 4N15, após a vinheta Senhoras e senhores, saltações, aqui quem nos fala é o Netão, falamos direto da gama mecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso e vamos começar o BDA 4x4 PDA, seu canal de caminhonete classe A, seu canal preferido, seu canal número 1, assistam o vídeo e fique fã Se você não ouviu esse canal e vim buscar informações dessa Mitsubishi 4N15, saiba que nós temos aqui uma comunicação visual O boné que eu uso está relacionado com a caminhonete que eu estou fumando, certo? Senhoras e senhores, saltações, aqui quem nos fala é o Netão, falamos direto da gama mecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, seu canal preferido, seu canal número 1, assistam o vídeo e fique fã Se você é novo nesse canal e vim buscar informações da Mitsubishi 4N15, motor 2.4, totalmente em alumínio, 190 cavalos Saiba que nós temos uma comunicação visual nesse canal Geralmente, o boné que eu estou usando está relacionado com a caminhonete que eu estou filmando Como vocês estão vendo, da Mitsubishi aqui, da L200 E temos aqui um boné, uma caminhonete da Mitsubishi, a marca dos 3 diamantes Casca grossa de verdade O pessoal da Mitsubishi quer esse meu boné aqui Eu falo, não, isso aqui é exclusividade do Netão Mas vamos lá que eu quero mostrar para vocês mais um serviço de revisão Que a gente faz durante a troca de óleo É por isso que você tem que ter muito cuidado e ligar aqui e perguntar sobre troca de óleo Depois eu vou contar um acontecido essa semana aqui Com um mal vindo, um mal vindo Vou contar para vocês daqui a pouco Mas vamos ali agora que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a nossa troca de óleo Certamente que sim Muito bem, senhoras e senhores Aqui a nossa troca de óleo não é tão somente a troca de óleo E eu vou falar para vocês, é uma revisão que é difícil vocês encontrarem Um protocolo de revisão Um nível de revisão como que a gente adota aqui na Águia Automecânica Por isso que nós temos o nosso método de trabalho É chamado de protocolo Águia Olha lá Protocolo Águia Made in Sinop Gostou do painel novo da oficina? Olha lá Agora está pronto, ó Caiabo amortecedores Lubrificantes Repsol Bardal e MG Freitas Certo? Então essa aqui é a minha net Uma HPE S L200 Triton Sport Eu acredito que no Brasil Vai ser tirado do nome L200 Vai ficar só Triton Essa nova geração que vira A partir do ano que vem Essa aqui é a minha net Que está com Deixa eu ver Ela é 22, 23 Está com 51 mil quilômetros rodados 51 mil quilômetros rodados Então vocês viram durante Na introdução do vídeo Como estava o filtro de ar Certo? Está aqui o milionário Fazendo a troca do Do filtro de combustível Deixa eu mostrar lá no fundo Primeira coisa que vocês tem que ver Olha lá dentro A higienização Do alojamento Do filtro de combustível Olha a higienização Por qual passou Este componente Aqui Temos O elemento filtrante Certo? Que é o Embora Como a título de informação É o mesmo Da Hilux O milionário vai colocar lá Após a higienização Do mesmo Certo? Aqui nós temos O filtro De ar Alojamento do filtro de ar Já está com o filtro Já está com o filtro novo Dentro, né? O filtro novo já está instalado E o filtro briscante Também é removido E tirado Aí eu mostro para vocês aqui Que a gente lava O alojamento do filtro de ar Lava o alojamento do filtro de combustível Faz a baba de águia Reaperta A tampa superior do motor Que é a moldura superior É removida também E também é lavada Porque se você não lava Esta peça Com o tempo vai encardir Vai sujar Vai ficar feia Então se você Periodicamente Lava esta tampa Ou nas revisões De 10, 10 mil Que é o caso aqui E também fica mais fácil De pôr o óleo Né, milionário? Na tampa Você não consegue ver O buraco certinho Tem tudo isso, senhores e senhores Tem ali Para a gente Abastecer o óleo E Não correr Se fazer lambança De derramar na tampa Quantas veigas Que a gente já chegou Com o óleo derramado aqui Aí derramam o óleo ali E gruda a poeira No óleo Como é que faz? Então tá lá O milionário Montando o filtro de ar Por que eu não tô mostrando Esses detalhes Para vocês aqui Gente Que essa semana Eu ia botar até o print Da conversa ali Mas não vou pôr não Não vou pôr não Não vou dar palanque Para mal ouvindo não Esse som que você acabou De ouvir Não sou eu não, tá? É a trilha sonora Dos mal vindos No canal Ele falou bem assim O mal ouvindo Olha aqui Eu fiz o orçamento Aí ficou mais caro Que na concessionária E vocês colocaram Óleo que não tá no manual E não sei o que Se eu tivesse ido aí Bibi, bibi, bá, bá, bá Eu perguntei pra ele Qual que é o número Do orçamento Até o exato momento Não respondeu Já foi bloqueado Aí o que acontece Senhores Se você quer Pagar O status Da concessionária Pague Se você quer Qualidade do serviço Protocolo Águia Eu nunca ouvi falar Que qualidade Preço baixo Anda de mão dada Eu nunca ouvi falar Eu não estou dizendo Que na concessionária Não tem qualidade Tem também Mas a nossa revisão Vai além E eu vou falar Pra vocês aqui Não sendo pra bater O que a gente já pegou De veículo De concessionária Que passa aqui Muitos clientes Eles vão Faz a revisão Da atual Anual E passa aqui Pra corrigir Passa aqui Pra corrigir O milionário O milionário Vamos falar O pessoal Fala Que a gente não fala Da Toyota Lembra aquele cliente Com a comérdia 40 mil Ele gastou 4,800 na revisão E não trocaram O filtro de ar Você lembra? Não passou Nem ar Bateram no filtro Tem só aquela não Tem várias Eu não vou nem falar Outras que Nem compensam Então Numa High Lux Na concessionária Toyota Aconteceu De não trocar Um filtro de ar Na revisão De 10 mil E cobraram Quase 5 mil Do cliente Ele falou Ele voltou lá Mas o que Que vocês fizeram Do meu carro Então Que foi 5 mil Primeiro Ou malvindo Eu não sei O orçamento Primeiro Que eu acho Que é mentira Tá senhora Depois eu aloquei É mentira Mas esse assunto Serviu de gancho Para isso Que eu vou falar Aqui agora Primeiro Muitas dessas concessionárias Não estou vendo todas Mas muita loja Por aí Tem o tal Do chamariz É a isca Certo? Tem uma rede De franquia De auto Centering Que tem os pneus Mais barato Do mundo Só que você chega lá Você não sai Sem desempenar O ar do seu carro É impressionante Então tem muitos Que trabalham Com o chamariz Você vai lá Você fez um O orçamento De mil Gastou 5 Eu tenho até uma história De uma Concessionária Mitsubishi Que vamos falar Acabei de contar De uma Toyota Contar de uma Mitsubishi Uma pessoa Veio aqui na cidade Comprou Isso faz um bom tempo Já Comprou Uma L200 Daquelas quadradinhas E levou lá Na Mitsubishi Para fazer O orçamento Não, está boa Pode pegar Pode pegar a caminhonete Ele foi Pegou Na troca No caminhão Quando ele levou Lá para trocar Óleo Para voltar Para casa Ele deixou A caminhonete Lá E foi Almoçar Ele estava almoçando Ligaram para ele Olha O orçamento De um caminhonete Aqui na época Na época Gente Isso tem mais De uns 15 anos Eu acredito Falar assim Olha o orçamento Ficou 8800 Eu acabei de levar Essa caminhonete Você falou Que não tinha nada Para fazer Agora Estamos com o som De 8800 Vamos botar 15 anos Atrás 2008 Pega o salário De 2008 Divide ele Pega o 8800 Divide pelo salário De 2008 Você vai ter Uma quantidade X De salário Essa quantidade X Você faz Vezes 1.320 De hoje Que é o salário De hoje Você vai ter Uma noção Do orçamento Que passaram Para ele Naquela época Mas esse homem Ficou bravo Lá Meteu bala Para cima Lembra De japonês Meteu bala Para a riba E foi lá E brigou E engarrou Na orelha E trouxe Para cá Chegamos ali Até o bloco Do motor Já estava trincado Antes de trocar Bloco do motor Fizemos o motor Completo E uma revisão Acabou gastando Bem perto disso Ainda Mas não Por culpa nossa Porque realmente Falaram Que a caminhonete Era boa E depois Meteram Uma revisão Nele Uma fé Da concessionária Não sei Pessoa que Examinou o carro Sabia o que estava fazendo Também não sei Eu só sei Gente Que é o seguinte Aqui Na Haga Automecânica A gente tem esse Protocolo de trabalho Que vocês estão vendo aqui Eu estou mostrando isso Nos vídeos Até o cuidado De ficar pingando A gente já está pingando Ele ainda Ah tá Ali O melhor Deixou pingando Olha lá Certo Peito de aço Lavado Olha que peito de aço Pronto para voltar Lavado A gente já pegou Caminhonete Caminhonete concessionária Senhoras e senhores Com soja Nascendo em cima Do peito de aço Eu até mostrei em vídeo Caminhonete Com soja Nascendo em cima Do peito de aço Então Não tem Comparação Eu já falei algumas vezes Serviço não se compara Se você for comparar Serviço na base do preço Então você Não quer qualidade do seu carro Porque a gente está mostrando A gente está mostrando Para vocês aqui A nossa forma de trabalhar A caminhonete está em terça 50 mil quilômetros Isso aí Tem nada para fazer Está em terça Certo O milionário ali Cuidadosamente Está lubrificando O filtro Olha só Está lubrificando o filtro Vamos colocar o filtro Lá no lugar Olha só A limpeza dele ali Olha lá Limpando o alojamento Do filtro Por que? Porque algumas vezes Essa guarnição Do filtro aqui Essa guarnição Do filtro aqui Depende da marca do filtro Quando você tira o filtro Novo Essa guarnição aqui Fica presa lá E se você não checar isso Você pode botar o filtro novo Em cima dessa guarnição E aí meu amigo Está feito O problema Que detalhe A AMAN Está usando uma guarnição De face reta Está vendo? Esse aqui O filtro Um outro filtro de combustível É redondo A guarnição Isso aqui Dá mais trabalho Na indústria Para fazer Do que essa aqui Não que seja ruim Olha lá A fábula bypass Lá dentro O pessoal fala tanto dela Olha lá no fundo Pode colocar lá Quer colocar? Entendeu senhores? Porque essa face reta aqui Ela vem um tubão E você vai só fatiando Assim Essa face redondada Assim Você tem que fabricar Essa peça Uma por uma Então essa aqui Tem muito mais qualidade De vedação Que aquela ali Não que aquela ali Não seja ruim Eu estou mostrando assim Tipo picanha de vaguil Contra picanha de nelore Vocês estão entendendo? Esse esmero Na produção De uma peça Que essa marca Que teve É o que É o protocolo Água oferece em serviços Não que seja ruim Os outros Mas a gente tenta Ir além E ser bem melhor Do que uma simples Troca de óleo Então Teve um vídeo Do maníaco O ataque do maníaco Do silicone Você assistiu aquele vídeo? Este vídeo aqui Neste vídeo Eu mostro a vocês As diferenças Entre trocas de bico E trocas de bico Entre limpeza de tanque E limpeza de tanque Então Naquele vídeo Dá para ter a dimensão Exata Do que você não pode Comparar mão de obra Não pode É uma coisa Incomparável Não tem como você comparar Não tem Cada um Faz um sujeito Certo? E aqui estão 20 anos de experiência Desenvolvendo o protocolo Água Desde o primeiro dia Que eu abri as rodas da oficina A gente está Trabalhando dessa maneira Uma das primeiras fazendas Que eu peguei Para Dar assistência O O dono da fazenda Chegaram a Bandeirantes Caminhonete Bem veia Certo? O cliente chegou lá A gente colocou Não tinha Não tinha nada Não tinha compressor de ar Não tinha mangueda Não tinha nada Eu peguei um balde Que eu usava Para limpar o chão Coloquei do lado Coloquei um Uma 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 lata de óleo Cortada embaixo Aquela lata de 20 litros E lavei O espelho da Bandeirantes Com sabão em pó E um pano ali Um pano Uma estopa Lavei Eu estava lavando Acabando O dono da caminhonete Chegou Ele ficou olhando aqui Viu Eu limpando tudo Para montar Quando eu montei Ele olhou E falou assim Para mim Eu nunca vi Alguém fazer isso Em serviço de freio A partir de hoje Minha fazenda Vai fazer serviço aqui Rapaz Foi um dos melhores Clãs que eu tive lá No começo Que toda semana Tinha o serviço dele Então toda vez Nós tinha O vale Estava garantido Entendeu Então Nos primórdios Do protocolo Águia Ele já garantiu Uma fazenda Para a gente atender Lá no começo Não é tão Esse cliente Vai até hoje Não Infelizmente Ele faleceu Era um senhor E faleceu Olha aí Olha o pediço Voltando para a caminhonete Certo Lavado São pequenos detalhes Que fazem toda a diferença E aqui Você precisa Se ater a isso Se você for Ficar procurando preço Cara Não vem aqui Eu vou falar Para vocês Tem hora que a gente Tem que ser meio grosso Mas não é Não é Porque os caras Como eu falei É mentira Desse mal vindo Mal vindo Repita Esse som Não sou eu Se foi alguém Foi um milionário Mas não Também foi ninguém Não É os trias sonorais Dos mal vintos Desse canal Então você tem Que escolher Inclusive Nós temos Aquela 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 enquete Lá Coloque o nome Na revisão Da água Coloca o nome Que nome Você dá Para essa revisão Qual é o nome Você dá Para essa revisão Fala aí Beleza Então está aqui Melhorar 50 mil quilômetros Colocou ali Para pingar É Pelo filtro Que trocou Vocês acompanharam Instalando o filtro novo Daqui a pouco A gente vai abastecer O óleo Certo Ainda vai ser tirado Esse Esse step Aqui Ainda o step Será Só se o cliente Estiver com muita pressa Não sei exatamente O tempo Que o cliente Vai Vai ter disponível Entendeu Senhor e senhores Mas se ele tiver Um tempo disponível A gente vai tirar o step Aqui e dar um talento No step E tem isso também Mão de obra Tem isso Uma revisão Como essa Que demanda mais tempo Que o simples Troca de óleo Eu já vi Troca de óleo Do cara soltar Embaixo assim O óleo O motor Ele já solta Já corre lá em cima Põe o filtro Naquele minuto Que ele pôs o filtro Ele já baixa ali E fecha o Fecha o Buchão do carro Que está aí mesmo Nem deixa de correr tudo E um detalhe Que a gente já pegou Aqui Do meio para o fim Mas o milionário Obviamente fez Que é Trocou A arruela De vedação Do bujão Trocou A arruela De vedação Do bujão Também Toda troca de óleo A gente faz essa troca Outra coisa Que tem que estar Atento em orçamento Ver os itens Que estão na revisão Como a gente usa E recomenda Aqui bardal A gente sempre coloca No orçamento Um bardal do tanque E um do motor Às vezes a pessoa Compara no final Só olha o preço E não vê os itens Uma vez Na nossa mente Troca de óleo De uma Hilux Faz um tempo já O cara Deu na época Acho que deu 380 Faz tempo Faz tempo Na primeira geração Da Hilux Pitbull Ele foi num posto aqui Que eu não vou falar o nome E destrocou lá Por 140 Me mostrou Olha aqui Quando eu olhei assim Filtro de 147 O Ford Fiesta Um dos dois E óleo 1540 Só O filtro Do motor E um óleo do motor Óleo irregular Pra caminhonete Essas caminhonetes Tem os óleos sintéticos E botou um 1540 Mais brabo do mundo E um filtro universal Que vai em Fiat Que vai em Fiesta Eu falei Cara Você é maluco Por acaso Você vende dois itens E quer comparar com o meu Com oito itens E com óleo correto Ah não Aí é burrice Já Não é que é burrice É que o cara ama Tanto dinheiro Que ele não vê Ele só vê o que ele interessa Ele não quer dar o braço Torcer De tomar uma fumada lá Pagou mais barato Mas tomou uma fumada lá Aí não quer Não quer dar o braço Torcer Então gente É isso aí Beleza Sabe o que é isso aqui? É uma capa protetora Ela é plástica Não pediáspora Ela é plástica É uma capa protetora Que vai embaixo ali Do diferencial dianteiro E vai lá no meio Do câmbio Mais ou menos Quando ela estiver instalada Vocês vão ver Aonde que é colocada Essa capa Você acha realmente Que alguém que faz Uma troca de óleo Ele vai tirar Essa capa Para lubrificar o cardan Olha o tamanho Dessa capa aqui Você acha que ele vai Lubrificar essa capa fora? Hã? De qualquer maneira Seus senhores Olha aqui A gente tira essa capa fora Para dar aquela olhada Porque para fazer a revisão E temos aqui no cardan Dianteiro Olha lá Um ponto de engraxar Aqui Vai Dono de Pessoal sempre me pergunta Quantos pontos tem De engraxar Em tal caminhonete Em tal caminhonete Beleza Nessa aqui Tem um ponto de engraxar Aqui Tem mais um ponto de engraxar Ali Na luva Espiga Tem mais um aqui Três no cardan Dianteiro No traseiro Que está o milionário Graxa azul Olha lá Graxa azul ali Aqui Deu No cardan traseiro Temos Três pontos de engraxar Também Um em cada cruzeta Olha lá Vai Deu E aí senhoras e senhores Quando sai na primeira Castanha ali Você já para Senão você acaba Colocando graxa Em excesso Tranquilo Aqui Um ponto de engraxar Aqui Vai Deu Outro ponto de engraxar Ali na luva Deu E mais um ponto de engraxar Na cruzeta dianteira Deu Deu Então vocês estão vendo A forma que é feito A forma que é feito o protocolo A gente tira as capas Protetoras embaixo Para a gente poder olhar embaixo Fica mais fácil Para fazer troca De fio Dos Do filtro Do óleo De tudo Olha embaixo A gente revisa Olha a folga Olha o vazamento Daquela História da caminhonete Por isso que a gente tira fora Lava o pinto de aço Porque muito pé de aço Essa aqui No começo A gente pegou Mas pela marca de terra Aqui Olha lá Você já tem ideia Do que ela tinha Aqui em cima Como eu falei Já pegou P de aço Nascendo soja Em cima Por isso que a gente tem Que tirar Para fazer essas conferências E aproveita E faz essa Lubrificação Aí Show de bola Senhoras e senhores Aí ele mesmo Filho de Dona Salete Menino mais chinês do mundo Garrado na orelha De um ralux Então não bota ralux Porque é vídeo de tritão Tá bom Não vou mostrar não De tanto Toda vez Tem vídeo de tritão Você enfia um ralux Pelo meio Ah é Tá sério Olha lá Senhoras e senhores Sensacional Olha o tamanho Dessa capa protetora Aqui Olha só Olha o tamanho De onde que ela vem Da onde que ela Da onde ela vem Pra onde ela vai Olha lá Aí você vai soltar o óleo Por esse buraco Da bala aqui Não dá pra soltar não Vai ficar fazendo Uma lambança Então Tem É esse Isso que vocês estão assistindo É a nossa troca de óleo Padrão aqui na Águia Automecânica Não é troca de óleo É revisão periódica mesmo Arma secreta da revisão Do protocolo Águia Bardal B12 Frame Sergente Rapaz Você coloca isso aqui no motor Eu não sei se é autossugestão Se é Eu só sei o seguinte Você coloca Amacia o funcionamento do motor É impressionante Amacia o funcionamento do motor O nosso novo Funil Style Eu já contei a história dele pra vocês Que ele Ele só se transformou Ele é uma Ele é uma evolução Daquele antigo funil de lata Que eu já mostrei pra vocês um vídeo Tem até um vídeo dele Falando sobre isso Deixa o milionário acabar de lavar ali Enquanto isso Deixa eu mostrar pra vocês aqui Aquele barulhinho ali Vem aqui dentro Olha lá Tirando o step fora Olha isso O que a gente vai tirar um step desse Suja a roupa todinha Aqui nós vamos tirar Lavar Calibrar E colocar de volta no lugar E vou resumir com duas palavras Parabéns Olha a evolução constante Das ferramentas A importância Olha aquele lacre ali Do óleo Tá vendo E olha a peneirinha lá Certo Então o que acontece Ele cairia ali E ia parar na peneirinha Show de bola Show de bola Né Senhor e senhores Detalhe Essa caminhonete Usa óleo 1030 E tá aqui ó Detalhe Mas você não tem Repsol Não Repsol não tem esse óleo no Brasil Mas vai lançar Então a gente usa esse aqui ó Dizio 1030 Do jeito que a Mitsubishi manda A senha E9 API CK4 Beleza Inclusive Você puxa a ficha técnica dele Na internet Tá lá Mitsubishi Motos Entendeu Puxa a ficha técnica desse óleo aqui Nós temos três lubrificantes Que a gente trabalha aqui na Águia Automecânica Senhor e senhores O número um nosso Que eu já falei É o Repsol Ele é o Repsol O segundo é o Bardal Que também tem óleo lubrificante Também a gente usa Tanto os lubrificantes Quanto os aditivos E por fim A total ali Que o vendedor é amigo nosso E é um óleo de excelente qualidade Então É um óleo de excelente qualidade Então não tem por que não usar Beleza Senhor e senhores Então vamos abastecer aqui ó O milionário ali agarrado na orelha Momento épico da revisão A hora que o óleo é abastecido No motor Olha isso Sensacional Senhor e senhores É um momento Romântico Da revisão Esse momento que está O óleo descendo aqui ó Então aqui a gente trabalha Com essa parte De aplicação técnica Do lubrificante A gente lê o manual Certo E coloca o melhor opção Seu veículo E aqui a gente desenvolveu também No nosso torral Uma lubrificação melhor Por exemplo No motor 3.2 da Mitsubishi No manual fala 10,30 e 15,40 Então o que a gente tem que fazer A gente coloca o óleo 10,40 Você tem tantos benefícios Da viscosidade de 30 Quando o motor está frio Quanto tem 40 Quando está bem No auge Do seu trabalho Que o motor pode ter Picos instantâneos De 2 mil graus Em determinados locais Geralmente No coletor de escapamento Esse é o que a gente trabalha Sempre com o óleo Indicado no manual A gente lê o manual Do veículo E fala Vai esse óleo E aí A gente faz a aplicação Milionário abastecendo o motor Certo Enquanto isso O pneu dos testes Está sendo lavado lá Vamos lubrificar E engraxar As facas dos testes Esse tipo de abastecimento Geralmente você só vê imposto Quando o frentista fala assim Deixa eu olhar Vamos olhar a frente Pois é Infelizmente Hoje em dia Esses carros Como esse aqui Um frentista Vai fazer o que Só somente Colocar água aqui No limpador de para-brisa Certo Que o nível Praticamente é cheio mesmo E olhar pra você O óleo do motor E o óleo Do E o nível Da água do radiador Não pode completar Não pode completar Vocês lembram De um shot Que eu coloquei De uma Abastecendo Uma Um X35 Que eu fui buscar O fluido original Do radiador Pra colocar nele Que era só completar Num posto Não vai ter esse cuidado Então você tem que ter Uma oficina de confiança E levar A sua comunidade Olha o milionário Conferindo Dando aquele Confere em tudo Certo Em tudo Então portanto Tá aí Bateria Mitsubishi Qual que mais Que é a bateria Mitsubishi Vamos ver aqui Olha só Eliar O Eliar Você podia virar Pra você no nosso canal Podia virar Então vocês estão vendo Quantas coisas São checadas Durante Esse Durante Esse Nossa revisão Não é troca de óleo É uma revisão É o que você quer Você escolhe o que você quer Pro seu caminhonete Show de bola Senhoras e senhores Vamos escutar A melodia Desse motor 2.4 Aqui Eu não me lembro Se a gente já ouviu A melodia dele Nesse canal Se ouviu Vamos repetir Se não ouvimos ainda Vamos fazer isso agora Vai dar milionário Partida É muita melodia Vocês viram Como esse pneu Saiu da caminhonete Esse estepe E agora está voltando Certo? E o Viciar me falou Pra mim aqui Como é que é Viciar? 15 libras só 15 libras? Tá murcho Se precisasse É dar BO Se precisasse É dar BO Senhores e senhores Mesmo que vocês Não façam revisão Da caminhonete Num protocolo Águia como esse Que eu apresento aqui agora Calibre Lembre de calibrar O estepe Mesmo sujo Ele tem que estar calibrado Tranquilo Olha aí Lavou Calibrou Estepe nunca rodou Caminhonete com 50 mil quilômetros Estepe nunca rodou O pneu nunca furou O cliente Enfim Foi na borracharia Mas o estepe nunca rodou Pequenos detalhes Que fazem uma grande diferença E olha o milionário Começando da baba de águia Certo? Olha lá Esta é a baba de águia Seus Vamos verificação Dos mecanismos De tranca da caminhonete Reaperto E tudo mais Que está englobado No pacote de revisão Não tem uma mão de obra Mais Não tem um adicional De mão de obra Não tem É tudo já incluído No pacote Águia 1 Ou Revisão Olhos de Águia Ou Supra Revisão Ou Águia 1 Não sei Vou pensar ainda Sobre o nome Porque a gente não pensei Eu pensei Mas não decidi o nome ainda Estou pensando ainda Sobre isso Mas acho que vai continuar Águia 1 mesmo Essa aqui Que vocês estão vendo Esse vídeo É a revisão Águia 1 Por enquanto Talvez sim Talvez não Águia Revisão Supra Revisão Olhos de Águia Bom Não sei Olha lá Baba de águia Seus Baba de águia Vamos dar partida Nessa Triton Que é linda Ficou linda Ficou linda Agora O W97 Ele chora Esse botão De partida É style Aqui do lado Esquerdo Ó Sensacional Nota 10 Então é isso aí Show de bola Quebranete Falei pra vocês 51.900 51.900 km Odadas Famosa revisão De 50.000 Desta Tritão E assim Nós encerramos Mais um vídeo Do BDA O seu canal De quebranete Classear Não é uma troca de óleo Aqui na Águia Mecânica Não é uma troca de óleo É uma revisão Que sem falsa modéstia É difícil você achar igual Muito difícil A Concessionária faz a revisão deles Ele tem o pacote de serviço Mas aqui a gente vai além A gente vai além Como eu falei pra vocês Durante o vídeo A revisão da Concessionária É uma picanha de Delore E aqui Protocolo Ag É uma picanha de Vaguio Nesse nível Show de bola Então faça o orçamento Se informe Naquele vídeo Que eu apontei Manico do parto Eu explico lá Por que é difícil Fazer orçamento Por telefone Porque a pessoa Não tem a dimensão O ideal é vir aqui E mostrar pra você E você olhar O que vai ser feito Agora Enfim Beleza Fala nos comentários O que vocês acham Eu tava devendo Uma revisão como essa Pra uma Mitsubishi Né Ó Eu não sei o que que é Mas parece Que Parece não Até o dono do carro Dono da camionete Pronto Ele falou Cara Vocês trocam o óleo aqui Melhora o barulho do motor Amasse o barulho do motor Opinião do dono Ele não quer aparecer H Auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo, se Deus quiser E aquele abraço